Outra país, já não posso, não consigo me solter Impossível controlar minha vontade de você É, é maior que tudo e tudo bem, pra ter de mim Já porém, me provei que não sou mais, nem sei quem sou Eu duvido que isso tudo não seja o meu cabo Quero saber, você não quer me beijar Dá pra mim, e não vou ser negado Agora eu sou, você sempre quis te ver assim Não tá tão linda, pra mim Não tá tão linda, pra mim É o que eu sempre quis Não tá tão linda, pra mim